Olá, meus queridos, tudo bom? Agora nós vamos fazer um exercício sobre lei de Newton, tá? Uma aplicação da segunda lei dentro do contexto bem cotidiano, ok? Vamos lá. Meus queridos, você vai encontrar agora esse exercício na página 307 do teu livro, tá? O Praticando 6. Ele fala que um carro que vem a uma certa velocidade, tá? Ele vem a uma velocidade V igual a 90 km por hora. Ele aciona os freios até parar em um outro ponto com velocidade zero, tá certo? De acordo com o que a questão nos fornece, esse carro tem 720 kg de massa e o motorista 80, totalizando uma massa de 800 kg. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar isso, vendo como vai ficar a força aplicada nesse freio até o carro ficar com velocidade zero, tá certo? Primeiro, lembrando, o valor da velocidade está em km por hora, porém, eu devo transformar isso em metros por segundo, tá certo? Então, essa velocidade ficará 90 dividido por 3,6, que dá um resultado de 25 metros por segundo. Tá certo? Então, nós vamos usar esse valor. Porém, eu tenho que, para eu trabalhar força, eu preciso da massa e da aceleração. A massa eu tenho, mas eu não tenho aceleração, tá certo? E o tempo de frenagem foi de 10 segundos. O tempo de 10 segundos. Então, esses 10 segundos vão ser necessários para nós encontrarmos a aceleração, tá bom? Então, o nosso primeiro detalhe. O valor da aceleração. A variação de velocidade sobre a variação de tempo. Agora, nós vamos ter o seguinte. Ele começou com um movimento e terminou com zero. Então, eu sei que essa aceleração vai ser um movimento considerado retardado. Porém, vai ficar zero final menos 25 inicial sobre 10. Tá certo? Eu sei, então, que essa aceleração vai ser 2,5. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Ela vai ter um valor final de 2,5 metro por segundo ao quadrado. Mas, como aqui é negativo, ele vai estar em situação desacelerada. Sinal negativo. Tranquilo? Então, agora nós vamos encontrar, dentro da segunda lei de Newton, o valor da força aplicada para o retardo do movimento. Tá certo? Então, ah, Nilson, você não colocou o sinal aqui. Não, não coloquei, mas eu já estou esclarecendo aqui, desacelerado. Então, já esclarece também o sinal que é negativo. Tá bom? Então, segunda lei de Newton, força é o produto da massa e a aceleração. Então, nós vamos agora trabalhar esse conceito. A força aplicada será a massa do sistema carro motorista, 800 kg, vezes a aceleração do carro para parar o movimento. Fica 2,5, beleza? E eu finalizo o exercício dizendo que essa força de desaceleração do carro, será um valor de exatos 2.000 N. Esse é o valor da sua força, tá certo? Onde ele para, ele parou o carro. Ok? Próximo vídeo, resistências. Ok? Tchau, até lá. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.